Tá precisando de XP, KD ou distintivo em sua conta? Seus problemas acabaram. Acesse a descrição e entre em contato via WhatsApp. O que é isso que ele curta? Tá sofrendo bem ainda não. Bangou. Passou um fundo B. Peguei fundo B. Segundo andar é eu, cara. A sala aí pra eu. É cara, o moleque voltou pra vintar. Voltou, foi A, desceu A, cara. A área A. A janela 1. 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 O que é isso? A janela 1. Não, não bebi de novo. Caralho, cara, dois tacos, cara. Como é que tu não olhou, B10 Quill? De diabo, de asa. Não, mano. Tá com mais um ruchado, cara. Bomzinho, ontem tava puta. Ontem eu nem joguei, cara. Coralho, morreu. Coralho, mais um. A missão foi um sucesso. No B, de alto. Não tem vontade, não é pra B. Caralho, vai ter que ser eu ainda pra pegar a TC4, bicho. A missão foi um sucesso. Granada de fumaça. Flashbang. Granada. Cuidado. Minha janela, mirando bombe, mirando bombe 2, cara. Salve, meus queridos. Tá procurando o ZP rápido e mais barato que na Z8? Portal dos Créditos. Basta selecionar a quantidade de ZP, utilizar o meu cupom que te dará mais descontos na sua compra e selecionar uma forma de pagamento. Lembrando que a Portal de Créditos tem vendas para mais de 20 mil jogos online. Acesse a descrição. Tô vetando uma arma que é pra banir a arma. Por quê? Aquelas pessoas? Tem que banir ela. Ela é uma vagabunda. Caralho. Essa foi aqui, ó. Dá esse pulinho do Ganso. Você dei esse aqui, assim, ó. Mata o cara cego. E morre. Que porraça. Moral, Jocker. Cada vez que você dropa a porra do CC4, dá vontade de te dar um suco na testa. É claro que vai ter um bomb. É de onde eu tô indo, seu idiota. Por causa de quê, né? Nossa, o que é isso? Que porraça. Esquente. Não, não, não. É... Qual é que é? Ah, não tem nada. Não tem nada. É nada. A missão foi sozinha, Paul! Porra, quase um jogo! Não tem grenade! Ganada! Ele é muito bom ele, ele primeiro, cara! Porra, é essa, cara? Todo mundo... Vai, Cleo! Bom, bom! Não tinha um minuto, ele até ele! Pelo sub, Gilberts! A bomba foi acionada no... O Gilberts, cara! A bola foi acionada no... O Gilberts, cara! O Gilberts, cara! É o Gilberts, cara! O Gilberts, cara! O Gilberts! Um posto de volta! O que o teu c... tá grade aí, mano? O que o teu c... tá grade aí, mano? O Gilberts... É... tá muito de nível aqui por aí, não sei se sabe... O Gilberts, cara! Ah! Ah, meus amigos reputados! Tá suado! Ah! 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 É cara, o idiota entra na minha frente só pra tirar a minha mira Ó o cara aqui, mano Nossa, tá escutando bem Dá pra ver que é ruim e igual Tá escutando bem Tá escutando bem Salve, mano, salve, mano Onde eu comprei o Lodjody? Salve, meu querido Basta entrar em contato pelo meu Facebook ou Instagram Para mais informações, acesse a descrição Carambolas, podem copiar, mas o original só existe um E hard Música Música Tchau.